Vambora, vamos de mais uma canção Esse aqui é um sambão que eu fiz em parceria com meu parceiro Jackson Péter Vambora, massageou O colorido no chalço No café da manhã É suquinho de maçã E pão-se integral Pra manter a moral É roupa branca na mão Ela é quem faz questão De cuidar mais de mim De fazer sempre assim Não sei se sou Merecedor Desse amor Acertou E balançou meu coração Me pegou Me fez voar o azul do céu Agrediu Massageou a emoção Meu amor Me dá o doce desse mel Ela mexe com tudo aqui dentro Faz o pensamento da volta ao céu Para o doce desse mel Quando o sol aparece O tempo amanhece Cinzento Ela faz o azul O colorido no chalço No café da manhã É suquinho de maçã E pão-se integral Pra manter a moral É roupa branca na mão Ela é quem faz questão De cuidar mais de mim De cuidar mais de mim De fazer sempre assim Não sei se sou Merecedor Desse amor Acertou Me balançou Me balançou meu coração Me pegou Me fez voar o azul do céu Agrediu Massageou a emoção Meu amor Me dá o doce desse mel Acertou Acertou Me balançou meu coração Me pegou Me fez voar o azul do céu Agrediu Massageou a emoção Meu amor Me dá o doce desse mel Ela mexe com tudo aqui dentro Faz o pensamento Da volta no céu Massageou